Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da sua jovem fã pela Panflix em todo o Brasil. Estamos aqui com o nosso programa, participando, Gordão, aqui está, amanhã tem show pra você em Osaka. Osaka, amanhã show do Gordão, lá no Teatro... No Gordão, Teatro Assalto. Teatro Assalto, Asso, 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 Asso. Tá funcionando? Você viu que eu não entendi, eu falei Asso, é Asso. Alô, você elimina, né? Eu dei um A, eu não sabia se era Astor ou Astor, eu falei Astor, mas é Aspro, Teatro Asspro. Muito bem, meus amores, temos uma presença ilustre nesse programa, está aqui ele, uma salva de palmas para Bruno Garchag, e está aqui, só eu aplaudi. Aquele e o Gordão também estão vendo o microfone dele. Cientista político, autor dos best-seller, tem dois livros muito bons. Muito bons. Já foi nosso companheiro aqui, depois pulou do cavalo, está aqui, esse aqui, ó, esse aqui eu li e esse aqui eu também já vi, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, que conta a história da Tiffany também lá. É esse aqui, né? Direitos Máximos, Deveres Mínimos, porque a galera quer tudo para si e não quer fazer porra nenhuma, não quer mudar o mundo e não quer fazer nada para isso. É mais ou menos isso. E esse aqui, pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos, mas amam o Estado. Esse? Uma reflexão muito boa. Tudo bem, Bruno? Você está lindo, hein? Tudo bem. Você está sempre lindo, pô. Puta cara elegante. Tem que disfarçar a feiura. Fala mais pertinho. Deixou a borboleta em casa. Tem que disfarçar a feiura, se mexendo bem. Você é show de bola. Você é show de bola. Como é que está a vida? Está tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? É. Então vamos falar do quê? Tem uma pauta boa. Sei. A gente já discutiu aqui. Não, ele fala qualquer assunto. Eu por isso. Big Brother. Posição. É isso. Quer ver? Big Brother. Big Brother. Cancelamento. Não, o Samy acha que falar do Big Brother é você descer um degrau na escala de Harvard. Não, eu acho que a gente é uma emissora que fica vivendo de um programa de outra emissora. Está vendo? Está bravo. Está bravo. Quer falar? Não, mas ele tem razão porque a gente só fala do Big Brother. Eu acho que a gente pode abordar outro assunto. Mas é um assunto. É um assunto. Fazendo. Puta, mas é uma pauta boa. É boa. É uma pauta boa que você pode avaliar a sociedade. Mas você não é um homem que entende. O Big Brother agora é a representação do mundo. Representa. Não representa, Bruno? Representa. Você acha que representa ou não? Representa o momento. Você representa um recorte da sociedade. É. Tudo é um recorte. O grande problema das análises que se fazem do Big Brother é tentar fazer uma coisa que é equivocada. Que é pegar aquele recorte específico e transformar aquilo numa identidade nacional. E aí isso é um problema. Boa. Sim. Mas mais ou menos é. Claro que tem uma representatividade ali. A gente não sabe calcular qual é o tamanho dessa representatividade. Quando um programa com audiência como o Big Brother Brasil faz surgir aquelas personagens e elas se comportam daquela determinada forma e essa forma gera discussão, fica parecendo que a sociedade brasileira inteira é aquilo ali. E não é. Então a gente precisa analisar o Big Brother e aquilo que acontece de uma forma adequada para não exagerar, mas também não negar que aquilo existe. Você acha que a sociedade brasileira é pior ou melhor que aquilo está lá? É muito melhor. Se fosse pior a gente já nem existiria. O Twitter é pior que aquilo. O Twitter é pior do que tudo. O Twitter é bom. O Twitter é um... Aqui é um caldeirão do inferno. Olha essa. Você pega um coronavírus moral. Basta entrar na conta. Bruno, no seu livro do Deveres Máximos e Dinheiros... Dinheiros Mínimos. Dinheiros Mínimos é a minha situação. Você fala sobre a delegação das obrigações individuais para os terceiros. A gente vê isso no Big Brother muito, né? Você... Aliás, você está a cara do Marcos Mion. Xare, xare. Isso, Mariana. Eu queria até a conta bancária dele. Então, aí a gente vê muito isso, né? Apontando para o outro para ele resolver um problema que seria dele, mas ele não tem culpa. Tem muito isso no Big Brother, né? Tem e eu acho que esse é um retrato que tem ali no Big Brother que você pode ampliar de uma forma maior na sociedade brasileira. A gente é treinado desde cedo a delegar essas responsabilidades. E isso é em relação ao Estado. Então, o Estado, seja a Prefeitura, o Governo Estadual, o Governo Federal, deve fazer aquilo que eu não faço ou que eu me nego a fazer. Criação dos filhos é obrigação da escola, é da tia e não minha como pai. Delegação da criação dos filhos para babá, enfim, você tem isso de uma forma, digamos assim, muito diversificada. Isso é um drama nacional que a gente precisa superar. Eu acho que a sociedade brasileira está mudando para melhor em vários aspectos, porque era uma armadilha, como tantas outras, que a gente sequer identificava como sendo uma armadilha. Como as pessoas estão descobrindo que isso é uma armadilha e que é preciso sair dessa armadilha, eu acho que a situação está melhorando para melhor. Mas é um longo caminho pela frente. Dentro dessa pauta, desculpa, Emílio, é a Big Techs, eu acho bem interessante, que a gente já abordou aqui, que são as redes que estão censurando. Big Techs, Twitter, Facebook, o dono da plataforma, Google, manda na bagaça e exclui quem ele quiser. E aí é uma discussão também que é muito feita, que também está lá dentro dessa caixinha de rede social. Quem que manda? Eles podem censurar? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, tem várias dimensões. É uma discussão muito interessante porque, como uma empresa privada que tem as suas próprias regras, elas, em tese, têm o direito de deixar ou banir contas do jeito que elas acham, de acordo com aquelas regras que estão no contrato que você assina quando cria uma conta. E ninguém lê aquela porcaria. Sim, você só dá um dono. Ou agree. Exatamente, você vai lá e tal. Mas tem regras. O problema que está acontecendo hoje é que a mesma regra, que também não é muito clara, ela é usada para banir determinadas contas, de acordo com determinado critério, sei lá, incitação à violência, mas, ao mesmo tempo, manter outras contas que também incitam à violência. No caso do Brasil, a quantidade de gente do PCC, do Comando Vermelho, criminoso, que tem conta no Twitter e publica fotos e vídeos cometendo crimes ou organizando cometimento de crimes, é um absurdo. Assim como líderes internacionais que defendem a extinção do Estado de Israel, esse tipo de coisa. Então, se a plataforma tem regras e quer banir algumas contas por um determinado critério, tem que fazer isso com todo mundo. A partir do momento que bane alguns considerados adversários de posições políticas e preservam outros que são da mesma coloração política, aí a posição política da plataforma está muito clara, aí isso cria um problema. Sim, sim. Mas acho que a pergunta é se é direito. Eu tenho uma empresa, aí eu falo, ah, você é de direita, eu não quero te atender. Você é de esquerda, eu quero te atender. Ou o contrário. Na sua opinião, não estou falando o que manda a lei disso, você acha que a empresa tem o direito de fazer isso, de discriminar o gosto dela, quem ela bloqueia ou não, ou não está no direito da empresa? Aí vai dependendo da legislação de cada país. Não, é a opinião do Bruno, não da legislação. É porque você tem uma discussão jurídica que também, se eu der uma opinião contrária à Constituição, por exemplo, do Brasil, a minha opinião não quer dizer absolutamente nada. Sim, mas é o que você acha que deveria ser. Em tese, não haveria problema da plataforma, se posicionar publicamente, qual é a ideologia, então, sei lá, o Twitter é uma empresa declaradamente progressista, apoia o Partido Democrata e tal. Isso já está declarado, as pessoas entram nessa plataforma já sabendo qual é a posição política. Em tese, eu não veria problema se as regras de contrato, quando você abre uma conta no Twitter, no Facebook ou qualquer rede, a regra for, se você violar isso aqui, você está fora. Então, é direito da plataforma estabelecer as regras e o direito, portanto, de excluir quem quer que seja. O grande problema, eu repito, é, as regras não são claras e só são usadas contra esses adversários ideológicos. Mas, em tese, eu não vejo problema de uma empresa privada discriminar quem quer que seja. O Bruno, eu acho que essa discussão, muito, eu acho que é o dinheiro, cara. Eu acho que é o dinheiro. Tudo está baseado no dinheiro. O Facebook, o Twitter, eles querem o dinheiro, meu amor. Eles querem o dinheiro, meu amor. E o que o cara sente, ele fala, como é que está o vento? Como é que está a onda? Como é que está o vento? Monetização. É os canhoteiros, é, vamos lá, a Natura, coloca a Natura, é o negócio, a diversidade, vamos colocar este casalzinho se beijando, dá dinheiro, dá, meu amor, é dinheiro, a gente dá dinheiro para eles, dá um negócio. Se mudar alguma coisa na turma, eles vão no barco, a publicidade é a última que vai, pode anotar isso, é grana, eles querem grana. Eu concordo com você, se tem determinadas posições, pode. Balela, esquerda, direita, isso é tudo bobagem, é uma bobagem que a gente fica discutindo. Briga com o irmão, briga com a família, e os caras enchendo o rabo de dinheiro. Isso também eu acho um bobagem. Zuckerberg, enchendo o rabo de dinheiro. Mas olha, o Twitter, quando baniu a conta do Trump, perdeu dinheiro. É isso aí, pô. Do quê? Ué, mas o que ganhou de publicidade? Eu não sei se o cálculo é esse. É o Big Brother começou a... Por que que o Big Brother acabou as tretas? Por quê? Porque a marca pediu. Porque a marca chegou lá e falou, opa, pera lá, eu não quero associar a minha marca aqui, ó, a essa baixaria. Dinheiro fala mais alto. Pera lá. Bolinha foi lá, mudou, manipulou. Gente, vamos diminuir um pouquinho esse papo. Ué, mas sempre vai ser assim. Ficar brigando, somos todos irmãozinhos. O programa fatura bilhões. Você acha que o cara vai fazer uma coisa honesta? Você acha que o cara vai fazer um negócio honesto, ganhando bilhões? Mas aí, Emilio, se eu puder só somar com um pensamento. Eu não acredito nisso aí, não. Ah, mas eu acho que assim, desculpa, eu acho que o primeiro impulso pode ser ideológico. A partir do momento que aquilo começa a dar errado, os caras recuam. Então, eu acho que tem uma coisa aí de tentar minimizar os prejuízos. Mas a posição ideológica de diretores, proprietários de várias dessas plataformas, está muito clara. Mas o dinheiro acaba mudando. Que eles se posicionam. Muito bem, falam que eles... Não é uma coisa escondida. Mas vale a pena só ressaltar aqui que eles também se portam dessa maneira, eu digo, os oligarcas da Big Tech e as plataformas que eles regem, exatamente pela famigerada seção 230 do código que basicamente rege e controla a internet nos Estados Unidos. É a imunidade fornecida para os editores de sites de conteúdo de terceiros. Mas no momento que... Não, beleza, não, concordo contigo. O dinheiro reina, fala mais alto. Mas na medida que esses fóruns se tornam um espaço para o debate público, onde autoridades se pronunciam, se comunicam diretamente na ponta da linha com seus governados, eu acho que tem uma responsabilidade pública, social, que deve prevalecer e não deve deixar eles, ao seu bel prazer, se esconder atrás dessa imunidade aqui e ficar banindo. O TikTok lá, o cara ficar fazendo dancinha. Gente, Emílio, tem muita gente que eu não simpatizo com a causa que está pisando em ovos ao se posicionar nessas redes agora. Sim, isso é verdade. Mas qual que é a discussão? Você quer ter liberdade? Porque você entra na plataforma, você sabe que isso é um produto, você vai lá e você vai ter que fazer as regras do cara, não é assim. Mas que tenha paridade, então, no tratamento. Vai deixar o Ayatola comem-ni, o Maduro vendendo curanderismo, gotinha. Não tem, não tem. O Ayatola falando de morte aos Estados Unidos. Não, esse é o problema. Exato. Eles usam a mesma regra, supostamente a mesma regra, para banir umas contas e manter as contas que fazem a mesma coisa. Mas tem dois pontos interessantes que o André abordou, que é o seguinte. O primeiro, pela lei americana, essas empresas não são consideradas como empresas editoras, ou seja, que são curadoras de conteúdo. Elas são vistas e têm até os benefícios de serem publicadoras. Então, supostamente, eles não fariam esse trabalho editorial. Só que eles estão fazendo. E aí, nós temos um problema de questionar se eles estão fazendo, se essas empresas estão fazendo esse papel de curador de conteúdo, banindo, dando shadow ban, diminuindo o alcance e tal. Se são editores, então, tem que ser responsabilizado por tudo aquilo que é publicado. Então, se alguém usa o Twitter, o Facebook, qualquer dessas redes, para me atacar, eu posso processar quem me atacou e posso processar a plataforma. Porque ela permitiu que aquele discurso de ódio, o que quer que seja, aquela agressão contra a minha pessoa, tenha sido publicada. Essa é uma discussão. Então, só para trocar em miúdos aqui, é o seguinte. Quando você chega lá, você vai falar lá com o Google, né? O Google que é dono do YouTube. Você chega lá no YouTube e fala, pô, e aí, YouTube? Ele fala, não, não. Só que é o seguinte, é uma lista telefônica de vídeos. Tem um catálogo. Você faz, é problema seu, eu vou lá e publico. É um catálogo de vídeos que você entra lá e pega o canal. Só que agora, agora, de um tempo para cá, eles começaram a tirar, a dar bandeira. Perdeu o engajamento, alcance. A dar não sei o quê, tira de um para o outro. E é isso que ele está falando. Porque a lei, a lei é assim hoje em dia. A lei é clara. Ele só disponibiliza vídeos e a responsabilidade é de cada um que publicar. Ou eles fazem isso e permitem que qualquer um faça qualquer coisa. Mas eu acho que só na Alemanha, se você pegar a lei, eu acho que só na Alemanha ou algum outro país da União Europeia, que ela é mais pesada. Que ela não deixa, tanto é que é diferente, o contrato é diferente lá. É, é a Inglaterra, se eu não me engano. Inglaterra, acho que não. Eu não sei, cara, mas eu acho que a Alemanha... Ele veio de lá, a lei. Proteção de dados. Mas aí o cara monta na Irlanda. Ele vai lá e monta na Irlanda que a lei é mais leve, porque isso é mundial, cara. Sim, mas aí a plataforma, mesmo estando sediada em um outro país, ela vai ter que obedecer as regras do país. Sim, você tem um problema. Você não lembra que o cara tinha a lei da Califórnia? O cara entrava aqui e o cara falava, pô, a lei é da Califórnia. Lembra o juiz que tirou o WhatsApp do Piauí? Ah, bom. Que xingaram o juiz. Mas ele usou a... Como é que é o nome? Aquela... A lei que passou a regular a coisa de rede social e o WhatsApp, não sei o quê. Eu acho que não dá. Martívio da internet. Martívio. Esse juiz usou... Eu acho que isso aí não vai controlar. Possível. É impossível. Muita gente. É impossível. Você controla os grandes. Eu também não... O presidente, o cara, quem tem o selo azul, você controla. Agora, o povão, não tem como. Eu também não acho que é possível controlar, mas essa discussão tem que estar viva, para as pessoas saberem o que essas plataformas estão fazendo. Porque essas plataformas ficaram posando de independente, de imparciais e tal. É mentira. É claro que é mentira. Mentira. É isso. Agora, essa coisa do dinheiro, como é que faz? Se uma parcela da sociedade, que a gente não sabe qual é o percentual, não gosta dessa postura e, mesmo assim, eles continuam, é por dinheiro ou por ideologia? Quer dizer, tem uma parte aí que eu não consigo entender ainda. Porque, claramente, como eu falei, muitos desses diretores, CEOs e tal, têm uma posição política e fazem das suas empresas um exercício dessa posição política. E eu não vejo problema. Eu não tenho problema nenhum que um jornal, uma revista, uma rede social tenha a sua posição política. Mas isso tem que estar claro. O que não pode é disfarçar a sua posição política e punir os adversários e manter as contas daqueles que são aliados de ideologia. Ou você, como consumidor, simplesmente procura outra rede e acabou. Isso, vai na que você... Você tem escolha. Olha o alto aqui, não é? Não, então, eu queria falar exatamente sobre isso, que a gente teve aquele documentário Dilema das Redes, né? Que fala bem sobre... Que fala bem sobre isso. Agora, como é que a gente faria? Existiria... Porque, como você disse, eu posso processar a Big Tech, eu como pessoa física, porque ela fez... Porque a condenação é muito subjetiva, o discurso de ódio, todas essas coisas. Como a gente faria isso? E é possível ter uma concorrência para chegar nesses oligarcas, como disse o Marinho do Facebook? Essa concorrência, ela é viável? Pergunta é longa. Verdade. Bom, começando pela segunda pergunta. O grande drama, assim, das pessoas que estão sendo punidas, perseguidas e tal, que estão do outro lado, desculpa, do espectro ideológico, é o fato de não haver grandes empresas que possam ser um espaço para rivalizar em termos de audiência e tal, com o Twitter, e o YouTube, etc. E aí, as pessoas descobriram que essas empresas têm posições políticas e está todo mundo refém dessas empresas. Então, eu acho que em termos de oportunidade de negócio, a gente está vivendo um momento muito interessante para quem quiser investir e que tem uma posição política, obviamente, contrária a essas grandes empresas. Então, mas não existe hoje. Então, assim, quem quer divulgar o próprio trabalho, as próprias ideias, está refém dessas redes e vai ter que dançar conforme a música. Porque é interessante que, assim, o cara de esquerda e de direita, se cada um tiver uma rede, não vai ter graça. Porque você vai estar concordando. Exatamente. Beleza, somos de esquerda, todo mundo de direita fora. Vai ficar só a galera concordando, aí cria uma outra só à direita e vai ficar... Não vai ter o combate. É o problema. Você quer briguinha, né? Não. Você quer briguinha. Ele quer pegar ar, ele quer atirar na varanda. Eu quero debate. Sumiram com o Parler? Sumiram. Já era o Parler. Vaniram o Parler. Mas a ideia nem era criar uma outra plataforma para rivalizar com o Twitter, por exemplo, que fosse uma plataforma, sei lá, liberal. Não era isso. Que fosse uma plataforma tão aberta, supostamente aberta. Isente. E não tivesse esse filtro ideológico para quem estivesse lá, mas também que não fizesse essa curadoria para punir quem fosse conservador ou liberal. Seria precisamente isso. Não seria criar plataformas de nicho, né? Aliás, o Parler, que eu acho que nem voltou ao ar ainda, tentou ser essa plataforma de nicho. E o grande problema de ser essa plataforma de nicho é que você cai no problema que as redes sociais já têm de, por meio de algoritmos, te colocar numa bolha, né? E o grande desafio de hoje é você sair dessa bolha, porque os maiores conflitos que existem dentro das redes sociais se dá por conta dos algoritmos. Você fica ali numa bolha e todo mundo que está fora da bolha é seu inimigo. Bruno, eu queria só fazer talvez uma pergunta partindo de uma cronologia histórica aqui. Por que a esquerda americana, o que eles chamam de liberals lá, mas que na tradução correta são os esquerdistas, o pessoal mais progressista. Eles se vangloriavam lá no início, anos 60 e tal, como os revolucionários, o berço do liberalismo, da liberdade de expressão como um todo foi no campus da Universidade de Berkeley, na Califórnia, vizinha até ao Vale do Silício. E eu queria perguntar para você, onde é que você acha que na progressão do tempo, na linha do tempo, que os esquerdistas começaram a se tornar os sensores com a mentalidade totalitária e tentar privar o outro lado de ter os seus pontos serem levados a sério e ao debate? Pergunta com embasamento. Berkeley. Berkeley. Pergunta afirmativa. Stanford, Vale do Silício. Pergunta afirmativa. Quando é que mudou essa bagaça? É pergunta para você. Ontem. Quando é que concorda? Eu acho que a mudança começa a se dar nos anos 60, dentro das universidades americanas, nas principais universidades americanas, a partir da inserção de determinadas disciplinas, como teoria crítica e tantas outras, que passaram a justificar uma reação mais agressiva, do ponto de vista intelectual, e aquilo depois vai para as ruas, contra todos aqueles que representassem os brancos, os ricos e... Privilegiados. Os privilegiados. No campo da literatura, por exemplo, eram todos aqueles que defendessem o cânone ocidental. Então, o mundo ocidental, com tudo aquilo que se construiu ao longo da história, passou a ser o grande inimigo, os seus representantes também. É, não deu muito trabalho, né? É uma coisa fácil. Para fazer essa mudança? Não, não. Ah, para construir? É. Puts, deu um trabalho do Jafa. Muita guerra, muita morte, muita coisa, né? Mas o que é curioso é que aconteceu tanta tragédia ao longo da construção dessa civilização, por motivos, enfim, justificáveis ou injustificáveis, para no momento da história em que você consegue construir uma civilização mais pacífica, você vê uma série de teorias, depois grupos que a defendem, tentando minar aquela base, que eu acho que é uma das bases mais importantes dessa sociedade ocidental, que é a pacificação do mundo, né? E percebamos o seguinte, nos anos 60, quando começa a se operar essa mudança dentro das universidades, isso depois vai para os jornais, para os movimentos de rua, os anos 60 é muito perto do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, nós tivemos, na primeira metade do século XX, duas guerras extremamente sangrentas e, portanto, contra tudo aquilo que a civilização ocidental tentou construir para pacificar, mas teve lá a Primeira e a Segunda Guerra, então uma brutalidade enorme. Então, quando o mundo começa a tentar encontrar formas de pacificar novamente, e a comunidade europeia, o espírito dela era justamente isso, unir os países da Europa para impedir novas guerras, aí você vê uma série de teorias que inauguram novos conflitos. E o drama de outros países como o Brasil é importar uma discussão que não é a nossa e importar um conflito que não é o nosso, embora a origem possa ser a mesma. No caso do racismo, por exemplo, nós temos o racismo no Brasil, isso é inegável, mas o nosso racismo é diferente do racismo americano e, portanto, a discussão tem que ser diferente. Se nós importamos uma discussão que não é a nossa, a gente começa a criar outras brigas além daquelas que deveriam ser as nossas e que não resolvem nada. A gente não ataca a origem do nosso problema. A nossa é diferente. Mas você não acha também... Eu tenho uma teoria. Eu acho que é toda essa discussão, o cara fala, é, você é canhoteiro, você é comunista, você é fascista, você é gado e não sei o que. Eu acho que isso aí tem uma coisa muito mais de ser pessoal, de você ser o fodão, de você querer dar uma opinião muito mais legal. Então é legal isso aí do cara. Óbvio, né? Eu acho que isso está muito mais ligado à vaidade. Com engajamento. Com engajamento. Você dá uma porrada e o cara comenta pra caramba. Tem aqui um milhão, aí o cara põe um negócio, aí você alfineta aí. Você dá audiência. Você faz... Mas, bicho, no final não vai resolver porcaria nenhuma. É, resolver não resolve. É, pelo contrário, você... Papagaiada, é pra torcida. Você cria novos problemas, né? É, é pra torcida. É, é essa coisa da soberba e ignorância. Ou seja, eu não sei muita coisa. O pouco que eu sei, eu vou tentar lacrar na internet. Isso está no campo da esquerda e no campo da direita. E tem canceladores, quer dizer, se isso é um fenômeno que é criado dentro desse universo da esquerda, essa direita brasileira, que também é um saco de gato, né? Eu nem gosto muito de usar expressões como esquerda e direita, porque, você fala assim, o que é a direita? No fundo, não é nada. Porque se você tem um grupo que reúne ideias ocorrentes políticas muito distintas, se você fala que tudo é de direita, você não tem uma identidade, né? Então, se você fala assim, ah, fulano é de direita. Isso quer dizer o quê? Ele é conservador, ele é liberal clássico, ele é anarcapitalista. Se eu disser que a direita é constituída só por esses três e não é, quer dizer, o anarcapitalismo defende o fim do Estado. O liberal clássico, assim como o conservador, não tem problemas com relação ao Estado, tem ali uma preocupação com limitar o poder do Estado. Então, para quem é anarcapitalista ser enquadrado como sendo de direita, assim, não faz sentido nenhum. Assim como as diferenças inconciliáveis que existem entre o pensamento liberal e o pensamento conservador, quando um conservador se diz de direita, ele também não está identificando a sua própria posição política. E isso gera uma confusão dos diabos. Então, mas tudo vai na superficialidade. Claro que vai, mas... Porque mesmo a gente também não entende muito. Não, a gente não entende absolutamente... A gente acha que entende alguma coisa, mas a gente não entende absolutamente nada. O Sammy, por exemplo, o Sammy estudou em Harvard. Então, ele acha que ele tem um documento para bater aqui em Harvard, mas ele não sabe. Se você fizer uma pergunta específica para você, você vai ficar boiando. Não, você não vai saber. Não, depende da minha área, eu sei das outras, não. Porque ninguém sabe tudo. Exatamente, eu sei da minha área. E na discussão, você quer ser o fodão do debate. Então, qualquer assunto... Ah, é o Big Brother Central? Big Brother, qual é o hashtag Big Brother? Aí você dá uma opinião a respeito do Big Brother. É, mas esse é o ser humano. Mas o ser humano, ele gosta de palpitar. Eu estou dizendo o seguinte, é o instrumento que você tem. É a bagacinha que você tem, que você tem um monte de amigos, você tem um monte de seguidor. Você fala, opa, eu preciso me posicionar. Porque você quer ter notoriedade. Isso. Quando alguém olha para você e fala, nossa, Emílio, como que você mandou bem. Você humilhou esse filho da mãe. Aí você fala, não. É isso. Mas não resolve porcaria nenhuma. O que resolve é um bom carrefour no final do mês. Isso, acontece. Você passa no carrinho, você não olha mais preços. Essa é a alegria do ser humano. É o presuntão. Você pega o iogurte. O iogurte caro. O iogurte caro. O iogurte caro. Não, o iogurte tem vários preços. Tem. Você pega o que você acha mais bonito, põe no carrinho. Presunto roiado. O carrinho. Tá. Aliás, nesse caso. Débito ou crédito? Débito. Você nem olha. Falei, irmão, pode ir. No mercado, a cerveja está mais barata do que aquela compra dos militares. É, falando isso, é. Bruno, eu quero agradecer a sua presença aqui. Papo muito bacana. Obrigado, Maximiliano. Muito legal. Ó, vou passar. Carnaval. Pô, venha sempre. Você tá lá no... Eu tô trabalhando em casa. Eu criei um curso online sobre política chamado Para Entender a Política. É um curso basicão, pra quem não sabe nada. Tô com quase 3 mil alunos. E onde é que é que a pessoa procura o curso? Tem um... Meu Instagram, Begarchag, eu tô sempre com todas as informações. A única rede social que eu estou usando neste momento é o Instagram. O Twitter eu abandonei. Muita briga, né? Muito tóxico. É aquela coisa, né, que você falou. Você cria problemas, ninguém quer conversar, todo mundo quer lacrar. E o meu trabalho é pedagógico, é um trabalho de professor. No Instagram eu consigo fazer esse trabalho. Eu consigo apresentar uma ideia, quem discordar, enfim, vai lá e coloca. Só não venha me encher o saco. Se encher o saco, vai tomar bloco. E abandonou a borboleta? Abandonou a borboleta? Não, só em eventos formais. Aqui é mais espojante. Se você... Se não pagar, não tem problema. Se você quiser fazer o curso online, chamando para entender política... Política é um jogo jogado, hein? É. Tem 3 mil alunos. O endereço que eu vou passar para você, assim que aparecer aqui, é bgarchaggen. Esse é o Instagram. Garchaggen é G-A-R-S-C-H-A-G-E-N. Para quem está no rádio ouvindo, para quem não está, está aí na tela. Certo? Posição política das Big Techs. Essa foi a pauta a falar. Vamos lá para entender política. Brunão, obrigado, cara. Tchau, obrigado. Sempre precisamos. Não vou oferecer a Dirce hoje para você, porque você é um homem do Rascal. O Rascal está 120. Grande Rascal, grande zona. A gente almoçou muito lá. Eu posso ir para o Rascal. Vamos lá Dirce com nós? Claro que vamos. Ele vai sim. Brunão, obrigado. Pô, prazer te ver. Obrigadíssimo. Está magrinho, está elegante. Muito bem. Vamos para o break? Obrigado. Obrigado.